Ninguém ouviu um solo sardidor no canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou Se há no fim do túnel uma luz que se apaga, essa luz que se apaga Se esconde em paisagens, pois tem terras cercadas e dissuado não tem nada Vocês devem pra nóis por cada chão, por cada pano torcido Pelo tempo do desemprego, seu filho foi combustível A única herança é se manter vivo, fé, caboclo nato mineiro Vindo de lá pra ser faxineiro, filho do mato, fruto do mato Nascido e criado no mato, não sinta dor, não chore mais Caça de boy e humilhação nunca mais, minha paz do trono é seu Poder morar em cada mansão que seu suor herdeu, nada se perdeu Quando eu sorri pra dificuldade, vemos os traços da ancestralidade Pulso firme, braço forte na favela, é vocês a sorte, a fé, guerreiro e guerreira de pé Amor, nosso amor, fez com que o cantar suasse mais alto que o solo sardidor Viemos ao mundo pra nados profundo em que o canto desfaço Não na garganta e os prantos de quem vou me escutar Eu sei de onde vim, eu sei pra onde eu vou e meu grito há de coar Revoltado, tipo Malcom, é assim que segue um ser de pele presta num lugar racista País com discurso de diversidade, porém com atitude cruel e nazista De olho na pista, não tomo pra negócio, tamo na luta Em busca da conquista, pelos direitos que nos foram negados Pela mais extensa ditadura, imposta por quem usa o nome de Deus Pra justificar o terror, escondendo a verdade e mentindo pros meus Promovem o ódio e matam o amor, separação pelos continentes Passando por classe, ideal e cor Mas só quem já leu a escritura sabe Que Cristo Jesus nunca discriminou Onde já se viu, em pleno século XXI Brasil, no ano de 2019 A distinção de raças a mais de mil Faça chuva ou faça sol É sempre o mesmo me, me, me Se a pele não é clara e o olho azul Melhor você sumir, dali Não pode comandar, não pode conduzir Só pode obedecer em silêncio De terno só serve pra dirigir E de roupa comum é suspeito Eu creio no sonho de Luther King Mas minha postura é resistência Qualdade é o grito que coafir Por cada centímetro do planeta Não existe no mundo palavra ou texto ou livro pra descrever Quantos rap cantado, nenhum porcento foi mostrado para você Quantos no anonimato Que morreram agemado Que morreram calados Que foram humilhados E não foram lembrados Quantos em guarda O nosso tipo não tem trabalho Compulsionidade é algo escasso O nosso bolso vive furado Mas não existe, tá ligado? Vitimismo é meu ovo Todo passado é lembrado Lembramos pra que no futuro seja reparado Seja reparado Pra que no futuro comece a reparar O que estava enraizado A última que nos foi roubada Olhar para o espelho não me acha barato A nossa carne não está seu mercado Aqui é fogo e fascista arrombado A casa grande treme quando falo Quando nós fala O ouro é nosso São os pilares desde o princípio Nos tratamos como a realeza Milede, maior de rainha Te digo que Conhecimento é nosso E o jogo vai virar Porto verde e vermelho é minha cor Africano sem diáspora Meus mortos Levantaram do ataúd Cobraram tua firraça e tua falta de atitude Não espere que isso mude Minha laia não se ilude É facinho pra nós que usar barulho em Hollywood Cê acha muito esses Marrocos pra nós? Se fosse o filho que tiver lá nos estrosse Playboy, cê acha muito? Eu acho é pouco pros nossos Requisito, eu exige pegar aquilo que é nosso Então vai, só mete a fuça aqui pra você ver Aqui não tem bagunça, isso aqui não é TV Tá com medo de colar com o preto? Já vai tacar cheio A solução não vai ser esclarecer Eu sempre tive medo que ninguém me defendesse Que o nazista me batesse Que a polícia me prendesse Então não tem mais pra pro brando Fala que a vida na cara tchau Cada bunda só para a foca Em madura em terceiro grau Para tudo transmarginal Cada um com seu caracal Cada curso Eu pago a paz Os torceram a palapital E tacar a pulseira Tchau Tentaram me prender Mas Xangô me soltou Se eu forjava balas Hoje eu monto Poucos morou Isso Sonoramente falando Oposição diz que nós tá fazendo o plano Falaram que o ano era 64 Pra mim nós não saímos de 1500 Dexter falou pra nós ainda é fato O barato ainda é louco E o processo ainda é lei Esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como solucionador O barato ainda é louco